Welcome aboard! Hoje eu estou aqui no Nau Klabin by Cirella para te apresentar todos os detalhes do decorado de 46 metros quadrados. A suíte foi projetada para oferecer conforto e uma área privativa, que pode acomodar cama de casal, duas mesas de cabeceira e guarda-roupa ampliado, sem comprometer a circulação do ambiente. Na parte da cozinha, a integração com a área de serviço de forma linear privilegia a circulação e permite a acomodação de armários e eletrodomésticos numa parede pontina. O Nau Klabin by Cirella é o destino perfeito para todas as possibilidades da sua vida. Venha navegar nesse empreendimento exclusivo! O Nau Klabin